O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocai em mim e vede Um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo o que eu tenho E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tem-lhes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou E comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei Quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito Sobre mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras e lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos no terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje É a continuação do Evangelho de Gemaús Que nós meditamos ontem Ele começa dizendo que os discípulos contaram O que tinha acontecido no caminho Então os discípulos chegam e chegam Em Jerusalém Onde estão os apóstolos Aqui nós vemos Um resumo Daquela primeira Aparição de Jesus Aos apóstolos Sem que estivesse presente Tomé Ou seja São dez apóstolos Aqui o Evangelho de São Lucas Não nos conta o detalhe de Tomé Mas nós iremos Ler essa aparição Onde Tomé estava ausente No domingo No domingo que vem Mas é essa a primeira aparição Aparição ainda no domingo de Páscoa No domingo de Páscoa Os discípulos de Gemaús Voltam correndo E encontram Aqui os apóstolos reunidos Algumas coisas a serem notadas A primeira delas É que Jesus faz aqui A mesma coisa que ele fez Com os discípulos Com Cléofas E o outro discípulo Cujo nome nós não conhecemos No caminho de Gemaús Jesus No caminho de Gemaús Ele explicava as escrituras Aqui Ele não explica Porém Está escrito aqui Que era preciso Que se cumprisse Tudo o que estava sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Isso aqui é o antigo testamento Né? Que ainda hoje Os judeus chamam de Tanak É a Torá Lei de Moisés Né? Os profetas Nevin E os escritos Aqui está os salmos Né? Os escritos Ketuvim Tanak Né? T de Tanak É o T de Torá N de Nevin Profetas E Q de Ketuvim Dos escritos Tanak É assim que eles se referem A Bíblia Então era necessário Que se cumprisse O que está escrito No antigo testamento Jesus está falando aqui Do antigo testamento Inteiro É isso que interessa aqui O que eu estou dizendo aqui É que essa lista aqui Moisés Profetas E salmos Jesus está dizendo O antigo testamento Inteiro Na nossa linguagem atual Só para interpretar Você sabia do que ele está falando Então Jesus Abriu a inteligência Veja No caminho lá de Maús Ele Foi explicando Aqui não Aqui com os apóstolos Jesus Deu um dom Infuso Deu um dom Para a igreja Para os apóstolos Em primeiro lugar Mas para a igreja Como um todo Abriu a inteligência Dos apóstolos Para entenderem As escrituras E lhes disse Assim está escrito Vejam o conteúdo Das escrituras Que aqui é o antigo testamento O Cristo sofrerá Ninguém tinha visto isso antes Só essas duas palavras Já são Uma espécie de Colocar pelo avesso A cabeça Dos apóstolos O Cristo sofrerá Mas onde que estava escrito Que o Cristo sofrerá Que nós não vimos Ah Os cânticos Do servo sofredor Ninguém sabia Quem era esse servo sofredor Agora Jesus está revelando Quem é Todos aqueles Escritos Que falam Do sofrimento E ressuscitará Dos mortos Ao terceiro dia Onde que estava Escrito isso Vejam Aqui Jesus está dizendo Que a sua Paixão Morte E ressurreição Estava prevista No antigo testamento E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados A todas as nações Como assim Não era só Para os judeus Então quer dizer Que lá no antigo Testamento Está também Uma coisa Para todas as nações Começando Por Jerusalém Vós sereis Testemunhas De tudo isso Vós sereis Mártires Testemunhar Vós sereis Mártires De tudo isso Vejam Que coisa Extraordinária Jesus Está dando aqui A chave de leitura Do antigo testamento Daqui para frente Então a igreja Começou a ler O antigo testamento Sabendo que tinha Ele tinha Dois sentidos Um O sentido Literal Outro O sentido espiritual Que tinha alguma coisa De Cristo Ali escondido Então por exemplo Quando no antigo testamento Deus faz Adão Aí depois Dá um sono Para Adão E Adão dormindo Ele tinha Da costela De Adão Eva Os apóstolos Esse é o sentido Literal É o que aconteceu lá Mas o que Deus Queria dizer É que quando Cristo dormiu Na cruz Do seu lado Da sua costela Do seu lado perfurado Saiu Eva A igreja Vejam É um sentido espiritual Mas padre Como que a gente Consegue enxergar Esse sentido espiritual Bom Número um Tem dois mil anos De interpretação Que a igreja Foi fazendo isso Você vai ler As interpretações Dos santos E número dois O que acontece É o seguinte A regra É a seguinte Para que uma coisa Tenha um sentido Espiritual Verdadeiro Essa coisa espiritual Precisa estar Contida Em uma outra Passagem No sentido literal Explico Adão dormiu Eva Eva saiu Da costela dele Cristo morreu Na cruz A igreja Surgiu Onde que está isso No sentido Literal Não é Está exatamente Quando Jesus morre Na cruz Está lá Existe um Jesus que Aspas Dorme Morrendo Do lado dele Brota Sangue e água E desse lado Que brota Sangue e água A gente vê Claramente Que dali surge A igreja Com os seus Sacramentos O sangue É a eucaristia A água É o batismo E é da cruz De Cristo Que brota A igreja É dali Que vem A igreja Unidos No sangue De Cristo Um só corpo Então vejam É a nova Chave De leitura Na verdade É A verdadeira Chave De leitura Que Deus Havia pensado Desde todos os séculos Então é por isso Que lá no Apocalipse É apresentado A São João Um volume O volume Da Bíblia Das Sagradas Escrituras E São João Começa a chorar Porque ninguém Tinha se achado Digno De abrir Aquele volume E aí Vem a revelação O cordeiro Que está Imolado Mas de pé Ele é digno De abrir Ou seja Jesus é a chave De leitura Das Sagradas Escrituras Em todas as passagens Das Sagradas Escrituras Do Antigo Testamento Está o Cristo Escondido Né? No Antigo Testamento O novo Está escondido Então aqui Nós Temos uma coisa Bem prática Para a gente aplicar Na nossa Vida espiritual No dia a dia Quando vocês Forem ler As coisas Do Antigo Testamento Tem muita coisa ali Que a gente acha Muito estranha A gente fica Escandalizado Coisas Por quê? Porque no Antigo Testamento As pessoas ainda eram Rudes Faziam coisas Meio malucas E não entendiam Direito Que Deus queria Mas a gente deve Ver sempre O sinal Da presença De Cristo Então vamos supor lá Quando a gente vê Os doze Filhos de Jacó Né? Eles se reúnem E aí Dez dos doze Filhos Resolvem Vender Moisés José Para o Egito Trair José E vendê-lo Para o Egito E depois Lá Do José Que foi escravo Surge a salvação Para o povo Ide a José Então eles vão lá E recebem de lá O alimento Eu posso encontrar ali Um sinal de São José Que é o Novo Testamento Mas posso encontrar também Um sinal do Cristo O Cristo que foi vendido Como José O Cristo que Por que foi vendido Salvou O povo Quando José Diz aos seus irmãos Não tenhais medo Foi a providência De Deus Não diz nessas palavras Mas estou interpretando aqui Foi a providência De Deus Foi Deus Quem quis Que eu fosse vendido Para poder trazer Salvação Para vocês É como Jesus Que aparece aqui Para os apóstolos E diz Não tenhais medo Aqueles irmãos De José Que eram Os dez Que venderam Não tenham medo Aqui Jesus aparece Para os dez apóstolos E diz Não tenham medo Vocês me traíram Mas não preocupa não Preocupa não Eu estou aqui E eu quero que vocês Saibam que foi Para a salvação De vocês Todas essas coisas Vão adquirindo Um sentido espiritual Então o antigo testamento Tem um sentido Literal Explícito E um sentido espiritual Onde a gente Tem que encontrar O Cristo Isso não é uma coisa Inventada Jesus fez isso Aqui No evangelho de Lucas Ele diz É de mim Que fala o antigo testamento A Tanakh A Torá Os profetas E os escritos Falam de mim E lhes abriu A inteligência O dom Do Espírito Santo Lhes abriu A inteligência Para saber interpretar As escrituras E deu a chave O Cristo Sofrerá Ressuscitará Ao terceiro dia E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados A todas as nações Olha nós aqui Brasil Começando por Jerusalém E vós sereis Testemunhas Isso Aqui Jesus tem Todo o resumo Do tempo Da igreja O tempo Da evangelização Que é o tempo Que nós estamos vivendo Que brota Do ressuscitado Então vejam Meus queridos Como Aqui nós temos Uma forma Católica De ler O antigo testamento Que não é compatível Por exemplo Com a forma Que os judeus Leem o antigo testamento Também os judeus Não leem o antigo testamento De forma literal Se você for Falar com um judeu Culto Que sabe o que A religião dele Crê Eles pegam Essas coisas Do antigo testamento Essas Mortes Atrocidades Coisas imorais Etc E eles leem Com a outra chave Não é Jesus A chave deles É o Talmud Que são os escritos Dos rabinos Que durante a tradição Foram interpretando As sagradas escrituras E aí quando chegou A idade média Eles foram E passaram Também Para um outro nível Um pouco Gnóstico De ler as sagradas escrituras Que é a cabala Eles leem O antigo testamento Com a chave de leitura Completamente diferente Da nossa Então Aqui A materialidade Do livro É a mesma Mas o jeito de ler É muito diferente O que é importante É que nós saibamos Que nos últimos séculos Se Inventou uma moda Secularista Não espiritual De ler O antigo testamento Como se fosse Arqueologia O sentido somente Literal Arqueológico De pegar o antigo testamento Dividir em mil pedacinhos E Ver Tradições orais De um lado Do outro Etc Todo esse conhecimento Que é chamado Crítica Leitura histórico Crítica Da Bíblia Todo esse conhecimento Ele tem a sua validade Para a gente conhecer O sentido literal É bom Para conhecer O sentido literal Mas não Nos dará O verdadeiro sentido Das escrituras Porque o verdadeiro sentido Das escrituras Não é Não são os arqueólogos E nem são Os estudiosos De línguas Que vai nos dar O verdadeiro sentido Das escrituras Está em Cristo Jesus então Soprou sobre os apóstolos E lhes deu A interpretação Das escrituras É importante A gente não perder Isso de vista Porque tem muita gente Desorientada Não é Que Fica lendo a Bíblia Cientificamente falando Mas não dá o passo espiritual Não dá o passo da fé Em última análise Para resumir tudo Numa frase só Se você vai ler a Bíblia Você precisa ser Primeiro católico Ou seja Você primeiro Precisa estar Nesta Na igreja Nesse organismo Nessa Nesse corpo Que é a igreja Que ao longo De dois mil anos Lê a Bíblia Você primeiro Tem que ser católico Para depois entender a Bíblia A partir dos protestantes Há 500 anos atrás Se criou A ilusão Do contrário Ah, eu vou ler a Bíblia Porque a Bíblia Vai me dizer O que é a igreja É o contrário Gente Você entra na igreja E a igreja Vai te dizer O que é a Bíblia Por quê? Porque Jesus Deu aos discípulos A inteligência Para entenderem As escrituras É a igreja Quem sabe O significado Vejam que Nessa altura Do campeonato Aqui Quando Jesus Apareceu aos apóstolos Naquela noite De Páscoa Não tinha Nenhum escrito Do Novo Testamento Não existiam Os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas De João Não tinha Os atos apóstolos Não tinha As quatorze cartas De São Paulo Não tinha As chamadas Cartas católicas Não tinha O Apocalipse Não tinha Nada disso Os vinte Sete Livros Do Novo Testamento Não tinha Uma única Linha escrita Quem escreveu O Novo Testamento Quem nos deu O Novo Testamento A igreja Se você não crê Na igreja Você não pode crer No Novo Testamento Você tem que primeiro Crer na igreja Que deu a você O Novo Testamento Que selecionou O Novo Testamento Que deu as coisas Então É importante Nós entendermos isso O processo De fé O processo De conversão É primeiro você Entrar na igreja Conhecer A vida Dos santos Conhecer Os sacramentos Conhecer A tradição Interpretativa Da igreja E aí a Bíblia Serve como Instrumento Precioso Para as pessoas Se converterem E Crescerem Na fé Tanto A Bíblia Ela é importantíssima Que E as Sagradas Escrituras São lidas Todos os dias Na missa A igreja Coloca na mão Dos seus fiéis Principalmente Os padres E religiosos Um livro De oração Que é o livro Dos salmos Como que você Vai ler os salmos Jesus disse aqui Na lei De Moisés Nos profetas E nos salmos Como que você Vai ler os salmos Se você Leu um salmo E não viu Jesus No salmo Você não Leu direito Porque os salmos Falam de Jesus Todos Você tem que Ver ali Atrás Daquele sentido Literal Um sentido Espiritual Superior Como que faz isso A tradição Da igreja Vai ensinando Você É o sentido Cristológico Então Meus queridos Essa é A riqueza Das Sagradas Escrituras O evangelho De hoje Nos serve Para Nos dar Essa lição Como que eu Devo ser Como que deve ser O meu relacionamento Com as Sagradas Escrituras Especialmente O Antigo Testamento O Cristo Escondido No sentido espiritual O Antigo Testamento 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 A CIDADE NO BRASIL